Bom dia, pessoal! Boa noite! Boa noite, Japão! Bom dia, Brasil! Tem alguém já por aí? Eu tô um pouquinho rouca, pessoal, me desculpa! Muita coisa tá acontecendo por aqui, né? Tá desenvolvendo muita coisa legal. E hoje nós vamos... Bom dia, né? Já tem um pessoal entrando. E hoje nós vamos falar de autoconsciência. Como tá pra você a sua autoconsciência? Deixa eu baixar isso aqui. Melhorar, ok. Vamos falar sobre autoconsciência, né? Como que você está percebendo as suas emoções? Você percebe as suas emoções? Você percebe quando as suas emoções, elas geram uma situação boa ou ruim dentro da sua vida? O que que seria autoconsciência, não é mesmo? Bom dia, Edgar! Edgar, bom dia, Júnior! Edgar, de onde você é, Edgar? E só de praxe aqui, pessoal, eu não me apresentei pra vocês, eu entrei assim toda empolgada. Já tem algumas semanas que a gente não faz a live, né? A correria aqui tá bem intensa. Mas eu sou eligenificuda, eu sou terapeuta e eu sou instrutora de técnicas de desenvolvimento humano. E a pergunta de hoje é... Aliás, uma das perguntas de hoje, né? Você sabe o que é autoconsciência? Você percebe como que essa ferramenta, ela impacta a sua vida? Como que ela tem um impacto direto na vida de outras pessoas, né? E a gente vai, aos pouquinhos aqui, hoje a gente vai usar um pouquinho essa ferramenta de autoconsciência, né? Ah, Edgar de Santos! Bom dia, Edgar de Santos! Estou aqui pertinho de você, né? É a região aqui do interior de São Paulo. Então, assim, hoje a autoconsciência, ela não é muito ativa na vida das pessoas, né? Poderíamos dizer que a autoconsciência, ela é uma parte da inteligência emocional também, né? Nós podemos perceber isso na nossa vida quando nós nos deparamos em algumas situações de não pertencimento, de não coerência com os fatos, eu quero isso, eu estou me esforçando para ter isso. E de repente você não tem aquele resultado que você planejava ter, né? Quando o nosso sentimento, né? Quando a nossa emoção, ela fala mais alto, quando determina as nossas direções, né? A autoconsciência é quando eu estou em plena... Como que eu posso falar isso de uma forma bem tranquila? Quando eu estou presente, quando eu simplesmente estou presente, me percebendo, percebendo o que há ao meu redor. Eu acho que essa pode ser a definição mais fácil, mais assertiva de você ter autoconsciência. Quando eu me percebo, quando eu estou presente, eu faço escolhas melhores. E assim a minha vida, ela vai... Naturalmente, ela vai direcionar para escolhas mais assertivas, ter uma vida melhor, fazer coisas melhores. Márcio, bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Boa noite. Bom dia, Márcio. Bem-vindo aqui à nossa live. E o tema de hoje é autoconsciência. Você está tendo consciência das suas emoções? Você está tendo consciência da sua vida? Você está gerenciando esses sentimentos de forma inteligente? É, gente, é legal fazer essas perguntas. É muito interessante fazer essas perguntas porque nos chama a realidade, né? Nos chama para o agora, para a percepção verdadeira das coisas, né? O que eu estou fazendo? O que isso está agregando na minha vida? O que isso não está agregando na minha vida? Ah, eu fiquei chateado com uma pessoa, mas será que realmente essa pessoa, ela tem culpa? Será que eu entreguei realmente o melhor de mim para essa pessoa? É, tem que puxar essas fichas aí, galera. Né? E bom dia, Júnior. Aliás, boa noite aí para vocês no Japão. Pessoal, curte, compartilha aí a nossa página aí. O portal Mie já lançou aí o nosso endereço eletrônico, né? Entra lá na nossa página, curte, compartilha. Compartilha a live também e acompanha aqui o portal cheio de novidades. Eu não sei se o som está muito bom, está dando para ouvir legal aí. Me fala se vocês estão conseguindo ouvir bem, por favor, para que eu possa organizar aqui o som. Eu sei que tem umas galinhas ali que elas fazem bastante barulho, né? Mas a gente vai organizando. Márcio respondeu que não sabe, está meio confuso. Márcio, entra lá na nossa página, manda mensagem lá. Sem dúvida vai ter alguém que pode te dar algum direcionamento, aí uma consultoria gratuita. Tem um pessoal aí legal. Estamos fortalecendo o nosso grupo, cheio de gente aí querendo fazer parte de um movimento maior de contribuição na vida de outras pessoas. Olá, Lucy. Bom dia, aliás, boa noite, minha querida. Então, a autoconsciência, cheio de bichinhos, é, né? Mas a vida de todos nós está assim um pouquinho, né? Com os bichinhos por aí. E a autoconsciência é isso, é você ter a compreensão diferenciada, né? A pessoa, com autoconsciência, ela compreende melhor a sua vida, ela compreende melhor as pessoas que estão à sua volta. Ela tende a ter mais paciência, mais discernimento com as pessoas. Cheio de bichinhos. Agora que eu entendi, não tinha lido toda a sua mensagem, né? Só cortando aqui. Tá cheio de bichinhos. Acho que é capote, não sei como chama essas galinhas aí. Mas tá todo mundo aqui participando da live junto com a gente. Então, assim, quando eu passo até a autoconsciência, consciência, né, gente? A gente já falou sobre esse tema aqui em um outro momento. Eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou reverberando na minha vida. Eu tenho consciência, eu tenho mais compreensão com a minha família, com os meus amigos, com a situação que eu estou passando. É um exercício mesmo. É um exercício de você perceber aonde eu estou, pra onde eu quero ir, né? Como eu vou fazer pra obter os resultados que eu estou esperando. Então, assim, você faz, a partir da autoconsciência, você vai fazer uma análise do que, do como está a sua vida, o que eu gostaria que tivesse na minha vida. E aí você vai direcionar, você vai planejar, não é mesmo? Planejamento, né? E quando nós planejamos algo, dificilmente aquilo vai, a menos que não esteja o nosso alcance, mas dificilmente aquilo vai sair, né, vai pegar uma curva diferente. Geralmente, a gente, quando a gente planeja, né, vai planejando tudo, as coisas vão se encaixando, às vezes sai um pouquinho, a autoconsciência chama você pra razão, fala olha, de repente esse caminho aqui que você escolheu anteriormente, não é um caminho eficaz. Aí o que que você faz? Você dá uma replanejada, se organiza, né? Eu tenho uma amiga que ela fala muito sobre isso, que é, se esse caminho não está dando certo, se essa árvore não está dando fruto, né? Planta outra, pega outra rotatória, muda, faz de novo, faz diferente. E é exatamente isso, né? Se não está dando certo, vamos fazer de novo, vamos fazer outro plano. Tá, mas eu tinha planejado isso aqui dessa forma. Ok, não precisamos virar reféns das nossas escolhas. As nossas escolhas, sem dúvida, determinam o nosso futuro, a nossa vida. Mas, se eu percebo que essa escolha, ela não está sendo uma escolha eficiente, que ela não está trazendo benefícios na minha vida, porque eu vou me manter agarrado a isso, né? Aí entra lá aquela pergunta, como seria eu poder escolher a cada 10 segundos de uma forma diferente? Escolher algo que me faça verdadeiramente feliz, né? E ter consciência de que nós podemos fazer escolhas diferentes, nós podemos mudar toda hora, isso é fantástico. Ter essa autoconsciência nos tira do julgamento, né? Eu não, eu estou me julgando por estar fazendo isso dessa forma. Ah, eu fico entrando no julgamento porque eu escolhi isso, agora eu estou escolhendo diferente. A gente escolha simplesmente diferente e está tudo certo. Às vezes a beleza das coisas está exatamente por não sermos iguais a todo mundo, né? Se a gente fosse igual a todo mundo, não teria graça, não é mesmo? Então, pessoal, quais são as escolhas que vocês estão fazendo com consciência? Está escolhendo tudo isso? A sua vida você está escolhendo de forma consciente? Acho que essa seria uma... Desculpa, pessoal. Eu abusei um pouco aqui e aí eu estou um pouquinho resfriada, né? O clima de São Paulo também está ajudando muito, não. Mas foram minhas escolhas e eu estou super consciente do que eu escolhi e eu estou feliz com a escolha que eu fiz, né? Então, isso é importante. Eu estou feliz com a escolha que eu fiz. Eu estou tendo essa dificuldade, passando por esse desafio porque eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha e essa escolha, o que eu tirei de proveito dessa escolha? Eu tirei coisas boas? Eu tirei coisas ruins? Então, assim, eu preciso ter a percepção, a inteligência de olhar para as coisas e falar assim... Não, eu acho que eu fiz uma escolha que me direcionou num lugar que eu não desejava, mas eu precisava passar por essa situação. Isso é maturidade também, né? Não só a autoconsciência, desculpa, mas a maturidade de você se perceber. Esse fim de semana eu fiz um treinamento bem intenso de inteligência emocional. E, incrivelmente, quando você percebe que provavelmente 90% da população não tem inteligência emocional. E o autoconhecimento, a autoconsciência, ela faz parte da inteligência emocional. O quanto eu estou preparado para receber um não, o quanto eu estou preparado para encarar os fatos, né? O quanto eu estou preparado para me frustrar. É importante, né? Em outra live nós chegamos a falar sobre isso, né? Sobre as crianças hoje que os pais estão superprotetores, né? Superprotegendo, amparando de uma forma tão intensa. As crianças, elas não têm tempo para se frustrar. E aí ela não vai, ela não faz aquele, não aprende, né? Não passa aquele aprendizado onde ela se frustra para se tornar um adulto forte, para fazer boas escolhas, para estar mesmo assim no comando da sua vida, né? Eu acho que foi esse o tema que nós usamos na outra live, né? Estar no comando da sua vida. Você está no comando da sua vida? Você tem consciência se você está no comando da sua vida? Você perdeu o leme da tua vida? Então, o convite é aqui, meu amigo. Agora, vamos recuperar o controle da nossa vida. Vamos recuperar a força para que a gente possa estar guiando, né? O nosso barco na direção correta, com coerência, com inteligência. E perceber o quanto nós somos imaturos, não só perceber, mas aceitar que somos seres imaturos e melhorar, né? Buscar uma melhora, buscar uma direção, buscar força. Sei lá, tem gente que busca força na religião, tem gente que busca força num curso, tem gente que busca força em vivências, né? A gente falou muito sobre vivência também nesse curso e é uma coisa que eu achei super importante, realmente. Muitas vezes a gente fica ali estudando, 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 mas precisamos ter vivências. A única coisa que vai fortalecer a nossa vida, que vai nos dar maturidade, que vai nos trazer essa consciência, né? Essa autoconsciência é ter vivências, seja boas ou ruins, né? Quem é que conhece, sei lá, uma pessoa que tem aí 50, 60, 80 anos e você fala assim, poxa, né? Às vezes passa na cabeça da gente, isso é natural, viu? Você pensa assim, poxa, mas que pessoa imatura, né? Com essa idade a pessoa tinha que ser mais, ter mais discernimento das coisas e tal. Quem é que não conhece? Acho que todo mundo conhece alguém assim, já conheceu, já esteve com alguém assim, né? Então, desculpa. Então, idade não significa muita coisa. A nossa vivência, o nosso dia a dia, a proporção de coisas que nós passamos no nosso dia a dia, que determina as nossas experiências e a nossa força de enfrentar, de fazer, de decidir, né? Quais são as decisões que você está tomando hoje? Quais são as decisões que você está tomando hoje? Importante atentar pra isso, gente. Em autoconsciência é isso, é trazer você pra agora, pra pensar. É, né? Eu resolvi hoje, eu pedi demissão do meu trabalho. Isso foi uma escolha consciente? Isso vai te trazer benefício? Qual é o benefício que isso vai te trazer? Consciência, né? Escolha é consciência. Então, assim, o convite é que vocês possam escolher e participar de uma forma, participar, escuta a palavra, participar da sua própria vida de forma inteligente, interativamente, né? Ser o protagonista da sua vida e não deixar a sua vida aí funcionando como se as coisas não acontecessem, como se a culpa não fosse sua. Porque o que acontece com a minha vida, a culpa é diretamente minha, né? Trazer essa autorresponsabilidade pra cá é muito importante. Isso é autoconsciência, né? É se conhecer, é se fortalecer. A autoconsciência é algo que quando eu aprendo a trabalhar com essa ferramenta, eu aprendo a me conhecer mais, eu aprendo a conhecer mais o outro, eu aprendo a ter mais empatia com o outro, a ser mais generoso, a amar mais, a me amar mais, né? Me amar mais é uma coisa muito, muito interessante que poucas pessoas fazem hoje. Nesse período onde todo mundo tá culpado com muita coisa o tempo todo, toda hora, onde é que eu estou me amando, né? A autoconsciência de me observar no espelho. E esse é um exercício que eu quero deixar pra vocês. É um exercício muito legal. Eu já passei esse exercício, bem, acho, uns dois anos atrás, mais ou menos. O pessoal fez, gostou bastante. É a análise no espelho, né? A autoanálise. Porque é muito, todos os dias nós passamos, nos olhamos no espelho, a gente penteia cabelo, mulher, né? Passa maquiagem, né? Homem, homem não, mas penteia cabelo, tudo. Mas eu creio que todas as pessoas param na frente do espelho. Só que essa parada na frente do espelho, você tá se olhando de verdade, né? Você tá se percebendo de verdade? Primeiro, atenta a isso. Eu tô me percebendo de verdade, né? Porque eu posso parar na frente do espelho, simplesmente pentear, arrumar e sair. Quais são as marcas que eu percebo que eu tenho hoje que eu não tinha ontem? Né? Meus olhos, como estão meus olhos, como está minha boca, como tá o meu corpo num contexto geral. Eu tenho autoconhecimento sobre mim, sobre meu corpo? Eu tenho autoconsciência da pessoa que eu estou me tornando ao passar do tempo? É uma chamada legal, é um exercício legal, eu sugiro que vocês façam. Porque esse exercício, ele vai te trazer uma consciência diferente. Ele vai te trazer pro agora, simplesmente. Sem pensar daqui cinco minutos, sem pensar no antes, porque eu não fiz. Sem julgamento. Sem julgamentos. Simplesmente uma análise verdadeira de quem eu sou, de quem eu estou sendo, né? Da pessoa que eu estou me transformando. Porque é mutação, né? Ser humano é isso, é mutação. É olhar pra dentro, é falar assim, olha, eu acho que eu preciso melhorar nisso aqui. Será que eu estou tendo autoconsciência quando o meu filho faz alguma coisa e eu me desespero e dão um grito no meu filho? Será que o meu filho vai aprender desse jeito? Será que eu estou tendo autoconsciência? Desculpa. Autoconsciência quando eu falo com o meu marido ou você que fala com sua esposa. e falo assim, ah, tá bom, deixa só a pessoa falar porque tá tudo certo. Será que é só uma espécie de escapatória? Será que eu estou usando a minha consciência pra falar, poxa, essa pessoa, ela precisa falar isso. E independente se eu acatar ou não essa decisão, eu preciso ouvir isso. Será que nós estamos tendo essa paciência, esse cuidado com o outro? Não precisa ser o outro longe, né? Pode ser aquele outro que trabalha do teu lado. Normalmente são pessoas que mais irritam a gente no nosso dia a dia, são as pessoas que trabalham do lado, né? Ainda mais se você trabalhar numa fábrica aí, Isso daí vai ser mais complicado, mais aguçado, né? Vai ser um desafio um pouquinho maior. Porque é uma pessoa que você não tem... Não que nós tenhamos controle sobre as outras pessoas, mas quem trabalha do lado, a gente tem zero de controle, zero de empatia. Muitas vezes, né? Então, assim, eu convido você realmente a vir pra esse lado da percepção, dessa alta consciência. Pra quê? Pra que a gente possa ser mais paciente com o próximo. Quando eu me percebo, quando eu me conheço, né? Até um termo bíblico, né? Que eu vi essa semana. Gente, eu não sou religiosa, mas eu acredito muito na Bíblia. E lá fala assim, conhece a ti mesmo, né? Então, quando eu conheço a mim, fica muito mais fácil eu conhecer o próximo. Quando eu entendo as minhas dificuldades, quando eu entendo as minhas questões, e eu consigo trabalhar as minhas questões, e eu consigo me melhorar, naturalmente, eu vou ser contribuição pro próximo. Naturalmente, eu vou entender mais, eu vou gerar uma empatia muito maior com o próximo. E você, você tá tendo, assim, um certo cuidado? Você tá tendo empatia? Você tá tendo amor pela pessoa que tá do teu lado? E esse amor, ele é verdadeiro? Você não precisa responder isso pra mim, você não precisa responder isso pro outro. O importante é que você responda isso pra si mesmo. Eu estou amando de verdade essa pessoa? Eu estou sendo sincera, coerente com essa pessoa? Eu estou me enganando sobre essas questões? Será que eu estou me enganando sobre essas questões? Ou será que eu não tô olhando pra nada disso? É muito legal a gente ter essa consciência, parar, fazer essa análise, né? Quem aqui, gente, tá parando? Sobe mãozinha aí, gente. Quem aqui tá parando pra fazer essa análise na sua vida? São perguntas poderosas, são perguntas que devemos fazer a nós mesmos. A gente precisa, não precisa nem verbalizar, mas eu preciso ter consciência de quem eu sou. Eu preciso ter consciência quais são, aonde que dói mais, onde que eu preciso pôr atenção. Aonde que eu preciso observar e tratar, de repente, de uma ferida que tá ali guardadinha e que se mexer dói, né? Eu preciso ver se eu estou sendo coerente comigo mesma, se eu estou sendo verdadeira comigo mesma. Não é com o outro, não. Isso aqui é dentro, ó. É dentro. É olhar pra dentro e falar, porra! Desculpa o palavrão, mas assim. É olhar pra dentro e falar, eu sou isso. Sabe? Eu tenho consciência de que eu sou isso. Então, se eu tenho consciência de que eu sou isso, que eu sou essa pessoa, eu posso usar ferramentas, eu posso me melhorar, eu posso me armar mais. Eu posso... Desculpa. Eu posso fazer diferente. E aí a gente faz a diferença na vida das pessoas. E aí a gente passa a ser contribuição, passamos a ser mais fortes, mais conectos, mais conscientes. Essa eu acho que é a pegada mais necessária que precisamos. Ser conscientes. Tem uma frasezinha aqui e eu achei bem interessante, ó. Eu sou um perdedor e ninguém quer passar tempo comigo. O pessoal me mandou essa mensagem. Eu sou um perdedor e ninguém quer passar tempo comigo. Será que você tá nesse... Nesse... Como que eu posso dizer? Nessa vibe, né? De que eu sou um perdedor. Será que você reconhece que eu sou um perdedor e ninguém quer passar um tempo comigo? E ninguém quer doar seu tempo pra mim porque eu me julgo perdedor? E se eu colocasse, mudasse essa frase? E se eu colocasse... Eu não sou um vencedor e eu gostaria que mais pessoas passassem um tempo comigo? Ainda ficava pesada? Ficava pesada, né? Eu sou... Eu não sou um vencedor. Mas e se eu colocasse a frase assim? Eu gostaria que mais pessoas passassem mais tempo comigo porque eu tenho muito amor pra dividir com essas pessoas. Como que fica essa frase, gente? Ela fica leve? Ela fica uma frase mais tranquila? Ela fica, né? Sem dúvida. Sabe por quê? O poder das palavras, a nossa vida, ela é movida pelo que pensamos, pelo que sentimos e aí pela ação que tomamos. O sentimento que gera tudo. Então, quando eu me percebo, quando eu me conheço, quando eu coloco essa ferramenta pra trabalhar ao meu favor, fica mais fácil. Porque eu vou olhar pra dentro, com autoconhecimento, com responsabilidade, e eu vou escolher muito melhor as frases que eu vou verbalizar na minha vida. Seria mesmo profetizando, né? Quais são as palavras que você tá profetizando na sua vida, né? O que que eu tô jogando pra fora? E eu só coloco pra fora aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu não posso colocar pra fora aquilo que eu não tenho, né? Vamos conseguir, aliás, vamos perceber o que que nós estamos jogando pra fora do nosso corpo. Por que que tá transbordando o nosso corpo, né? Quando eu percebo o que que tá transbordando do meu corpo, eu, opa, peraí. Eu preciso dar uma trabalhada nisso daqui, né? Eu preciso melhorar. Não tá muito certo isso. Então, chamar essa consciência, né? Ativar essa ferramenta e manter isso vivo de eu tá trabalhando isso, eu posso estar trabalhando isso, né? Eu, eu creio que se a gente, né? Eu falei o exercício do espelho aqui, e se a gente ficar presente na nossa vida, eu creio que é muito mais fácil de que eu estou presente nesse momento. Eu tô aqui agora, gente, eu de verdade, eu não tô pensando em nada, né? De vez em quando eu ponho atenção ali no barulhinho da galinha, ou o carro que tá passando. Mas, de verdade, é estar presente. Como que eu faço isso? Treinando. Não tem outro meio. E eu não sei, eu não consigo. Treine. Treine incansavelmente. Você vai conseguir, né? Estar presente, observar as minhas ações, observar quem eu sou, observar os meus sentimentos, pra que eu possa entender que determinada situação me causa esse sentimento. E eu estou agindo dessa forma. Mas se essa situação causou esse sentimento, eu posso agir de uma forma diferente. Quando eu me conheço, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu vou saber que essa situação gera isso, que gera aquilo. Como é que eu quero estar gerando a minha vida? Quais são os meios que eu quero estar usando pra que eu possa ter uma família mais integrativa, pra que eu possa ter um trabalho mais produtivo, pra que eu possa ter uma vida com mais facilidade? Quais são as ferramentas que eu estou usando pra trazer isso positivamente pra mim? E é isso aí, gente. Então, eu acho que... Vamos usar aqui, ó, o espelho. Usar essa ferramenta de estar presente, né? Essas reflexões que eu joguei aqui pra vocês, é muito importante que vocês possam pegar essa reflexão e... Poxa, como que eu estou fazendo? É isso mesmo que está acontecendo? Não, isso aqui não está acontecendo, não. Então, se não está acontecendo, não sai pra vocês e deixa fora, né? Simples assim. Mas vem pra percepção. Isso aqui é o que a gente sempre está falando, né? Vem pra percepção, vem pro presente, vem pra agora, né? É, pessoal, compartilha aí a nossa live, entra lá na nossa página, Kira Kira Terapia Alternativa. Curte e compartilha a nossa página também. Você sempre está jogando alguma coisa lá. Dia 16 agora vai ter, lá em Toyota, vai ter um evento do Kira Kira lá. Eu convido todos vocês que estão aí nessa região de Toyota e arredores que possam estar participando com a gente lá. Não vou estar lá, mas meu coração vai estar junto com cada um de vocês. O pessoal está se empenhando. Sem dúvida, vai ser um momento maravilhoso. Vai ter várias pessoas falando de vários assuntos. Assuntos super interessantes. Então, venham participar. Vai ser mais um evento incrível. Sem dúvida alguma. Eu falo incrível. Ah, Eligerinho, você fala incrível, mas não é você que está fazendo. Você nem sabe como vai ser. Eu sei, porque eu acredito muito na energia das pessoas. E eu sei que o pessoal lá está comprometido e vai fazer o seu melhor. Então, é isso, gente. Vem, participa com a gente aí. Dia 16 em Toyota. Entra lá no Kira Kira Terapia Alternativa. Manda mensagem, o pessoal vai dar mais informação. Eu vou ficando aqui pelo Brasil. Estou fazendo muito curso, melhorando, aprendendo, vivenciando. E tendo essa percepção cada vez mais ampla. Porque quando eu estudo mais, quando eu faço algo a mais, eu me melhoro, eu me trabalho. E eu passo a ter mais autoridade, mais conteúdo, mais empatia, mais amor. Mais consciência. E é isso que eu estou buscando. Mais consciência. Porque quando, lembra que eu falei? Quando eu sei quem eu sou, eu consigo ajudar mais pessoas. Eu consigo perceber mais pessoas. E é isso, hoje, gente, eu não estou conseguindo fazer uma live mais extensa. Realmente, está muito corrido por aqui. Muita coisa boa acontecendo. Muita agitação. E a minha internet na rua não está muito boa também. Então, eu tenho que ficar por aqui. Um pouco limitada, acho que é essa palavra. Mas, está tudo super certo. Esse ganho de consciência. Dividir com vocês também é meu ganho de consciência. Puxar vocês para cá também, sabe? Porque, realmente, essa venda para cá é ganho de consciência, é ganho de entendimento para ter mais empatia, para ter mais força e poder contribuir muito mais com cada um de vocês. Um beijo grande, meus amigos. Até daqui duas semanas. A gente não está colocando temas de live, né? Mas, daqui duas semanas, a gente entra de novo com mais uma live incrível. Trazendo consciência mesmo para cada um de vocês. Colaborando, dividindo o que a gente sabe e ganhando um pouquinho de carinho de cada um. Eu quero agradecer com o pessoal. Muita gente mandou mensagem, inbox, falando... Gente, semana passada não teve live. Gente, eu estava no interior. Eu ainda estou no interior, mas eu estava em outro interior. Eu estou viajando bastante. Estou fazendo muita coisa legal aqui. Então, não tem muito tempo. E eu estava no interior e lá não tinha internet. A internet é horrível mesmo. Estava chuvoso o tempo. Então, dificultou bastante. Mas, o portal Mi aí, ele abriu hoje. E, como não aconteceu semana passada, ele abriu a sessão para que a gente pudesse fazer a live essa semana. Muito obrigada, portal Mi, por sempre estar sendo flexível aí conosco. Agradeço muito o carinho de todos vocês, a preocupação. O pessoal aí mandando mensagem preocupado, o que aconteceu e tal. Fiquei muito feliz mesmo. Um beijo no coração de cada um de vocês. No cérebro também, porque é muito importante. Até a próxima, Márcio. Eu espero que não só você, como todas as outras pessoas que possam estar participando aqui da nossa live, possa se perceber, fazer essas perguntas para si e ganhar consciência para que juntos nós sejamos pessoas mais fortes, para que juntos nós sejamos pessoas mais fortalecidas emocionalmente. E, sem dúvida, quando eu me fortaleço emocionalmente, eu ganho. O ganho é muito grande. Eu passo os desafios com mais tranquilidade, com mais serenidade e com felicidade, porque a gente veio para esse mundo só para ser feliz, não é mesmo? Então, um beijo no coração, pessoal. E até daqui a 15 dias com um novo tema para uma nova live. Beijo no coração.